Tem uma bola dominada com o Beto, Beto já recebeu ali na frontal, matou no peito, ainda Beto insiste na jogada, preparou para o chute, abençoeiro, 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 abençoeiro. Aplausos 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 Vamos pegar essa bola, vamos pegar essa bola Vamos pegar essa bola Tem a oportunidade de marcar o gol de empate É o que está na cobrança lá É o seguinte, o caminho número 1 Ele rapidamente jogou Vou dizer qual vai ser meu craque É mais para um não, é claro Nenhum tipo de questão técnica, né, o meu voto É uma questão individual para o meu veto O craque do jogo pelo gol que fez por enquanto Vai lá, capricha, capricha Vamos pegar essa bola Vamos mexer no time Vamos pegar essa bola Vamos pegar essa bola A penalidade máxima Tem o Cidinho na bola Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar O torcedor também Passar em pensamento positivo O Cidinho na bola Vai agilizar o árbitro da partida O braço de penalidade máxima para a equipe do Cerúmica. Nada! O braço de penalidade máxima para a equipe do Cerúmica. O braço de cerúmica. Se medindo vai o Everton de Sistema. Jogando a marcação em cima dele também. Bom ali, bolacha, cruzamento, bola para a outra. Obrigado.